Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo aplicativo do BTG+, agora com mais novidades, mais benefícios dentro do aplicativo do BTG. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Passando aqui para agradecer ao nosso amigo Leandro Vieira do canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Tinha um nome sujo no SPC, sei lá, no Boa Vista, nos birôs de crédito, mas graças à dica dele eu consegui esses simples cartões, mas estamos aí lutando para chegar mais para frente. Tenho o sonho de ser Black e conquistar o Américo Express, mas nós vamos continuar aí, já sou membro, agradeço muito a vocês, um abraço. Nós temos um vídeo divulgando o novo aplicativo do BTG com as novas funcionalidades e a nova interface do aplicativo e agora entrou novas ferramentas, benefícios junto ao BTG+, tag do BTG. Exatamente isso, o BTG lançou a sua tag junto a VELOI, exatamente isso. Um dos maiores parceiros de bancos digitais, VELOI vai lançar junto, já lançou na verdade, com o BTG a sua tag. Onde? Com a tag do BTG você vai passar em todos os hospedagens do Brasil inteiro, shoppings e estacionamentos. Exatamente isso, vamos dar uma conferida nos benefícios que o BTG em parcerias lançaram no seu aplicativo. Bem, quando você clica nesse sinalzinho de mais, logo aqui embaixo do olhinho, está vendo aí, aparece o sinalzinho de mais e em seguida aparece conta cartão investimentos benefícios. É neste momento que você vai clicar então em benefícios. Clicando em benefícios você vai encontrar aí, aproveite os benefícios do seu BTG+. Logo mais, aparece o BTG+, investe e em seguida explode nossos benefícios. E aí você está vendo o BTG+, premium. Experimente por 90 dias grátis. Quando você clicar neste menu, você vai ver todos os benefícios que estão incluídos neste pacote de serviços premium lançado pelo BTG+. Vamos dar uma olhadinha. Quando eu clico, vai abrir para mim o BTG+, Go, que é a tag do BTG com a empresa Veloid. Neste momento, ao adquirir o plano premium, 90 dias grátis, ou seja, por três meses você não vai pagar a tarifa da mensalidade do plano premium do BTG. Nem mesmo da tag do Veloid. Ou seja, a tag do BTG com a empresa Veloid se torna grátis mediante ao plano premium que você vai ter que pagar por mês, 29,90. Exatamente isso. Após o terceiro mês, você vai pagar 29,90 por mês neste plano premium do BTG. Enquanto você estiver pagando esse plano de 29,90 debitado na sua conta corrente, você então terá todos esses planos de benefícios ao BTG premium. Vamos conhecer então todos que têm neste pacote. BTG+, Go, que é a tag do BTG com a empresa Veloid. Exame, que é a revista Exame. Exame Research, que é uma revista também voltada para os negócios. Gestão do funcionário doméstico. Aqui você pode imprimir contra-cheques, manusear as informações nesta plataforma de gestão. Serasa Premium, que é o Serasa antifraude. Ele vai mostrar para você todos os relatórios que aparecem junto ao seu CPF, como consultas, negativações, pré-negativações e protestos e outros serviços que o Serasa Premium tem. 10 dias sem juros no limite mais do BTG. Ou seja, quando você contrata esse benefício e você tem aí uma linha de crédito disponível no cheque especial, que seria do BTG, você teria 10 dias sem juros neste ponto. Então é muito legal isso daí. E saque nos caixas 24 horas ilimitados também por esse plano, tá certo? Então esse pacote, 7 benefícios, estão inclusos nos R$29,90 por mês. Vamos entrar em cada um agora para que vocês conheçam? Quando eu clico no BTG Go, que é o BTG Mais, no caso a tag do BTG, com o BTG Go você tem o caminho livre, 100% das rodovias com pedágios no Brasil e dá adeus aos tiques e filas de pagamento de mais de 300 estacionamentos de ruas, shoppings, aeroportos e centros comerciais. O que você ganha? Tag do BTG Mais Go, com mensalidade 100% grátis no plano Premium. Passe sem fila em 100% das estradas pedagiadas no Brasil. Passe direto em estacionamentos e dê adeus aos tiques para reembolso e filas de pagamento. Esse é o BTG Go, o BTG Mais, tá certo? Exame Digital. Acesse gratuitamente a Exame Digital e acompanhe a mais influente publicação de negócios do Brasil, onde e quando quiser. Exame Digital com mensalidade 100% grátis no plano Premium. Exame Research te ajuda a potencializar seu retorno financeiro com relatórios, recomendação de carteiras e análise de fundos, renda fixa e variável feito pelos melhores profissionais do mercado. Qualquer produto da Exame Research com 50% de desconto. Gestão de funcionário doméstico. Conte com uma equipe especialista na gestão de funcionários domésticos e não se preocupe mais com o E-Social e folha de pagamento todos os meses. O que você ganha? Fechamento de folha de pagamento sem precisar entrar no E-Social todo mês. Gestão de olerites contra cheques excessivos e emissão de guias. E-Social, a DAE, por uma equipe especialistas. Pagamento do E-Social o salário benefício da data certo, descontando na sua conta corrente do BPG+. Serasa Premium. Serasa Premium é um serviço de assinatura que monitora seu CPF em tempo real e te avisa caso alguma mudança, como alteração do seu score, por exemplo, para proteger contra fraudes e negativações. 10 dias sem juros no Limite+. Este é o benefício no seu Limite+. O cheque especial do BTG+. Com ele, você conta com 10 dias sem juros todos os meses para lidar com gastos inesperados. Assim, você evita pagar juros. Sugir ainda análise de crédito e OF em cargos como multa, mora, se aplicáveis, serão sempre devido. E saques limitados? Saque quantas vezes você quiser, sem cobrar por taxas adicionais. Você não terá limites de saques e poderá realizar quantos saques quiser durante o mês. Tá certo? Leandro, vale a pena eu adquirir esses benefícios do Premium do BTG+. Olha, gente, veja bem. Quando você clica nos menus, ele também mostra para vocês em pop-ups maiores essas informações aqui, conforme eu estou mostrando para vocês. São produtos bons, como Serasa Antifraude, como a Exame, né? São produtos do dia a dia que a gente usa, né? Então, Serasa Antifraude, o Exame, o Veloid. Só para que você entenda se vale a pena ou não, geralmente, uma assinatura de uma revista digital está na casa aí dos R$14,90 a R$29,90, dependendo da revista, né? Quando você fala do Antifraude, geralmente é R$14,90. Só aí seria R$30,00. Quando você fala de uma tag de pedagens, como o Veloid, geralmente eles cobram R$14,90. Então, só nesses três, você gastaria aí R$45,00, tá? Só nesses três, chutando por baixo, ok? No entanto, é R$29,90 por todos esses benefícios que tem. Quando você coloca ainda saques ilimitados, geralmente algumas fintechs de pagamento e bancos digitais cobram R$6,50 por saque. Aqui é ilimitado, tá? E com esses benefícios que eu acabei de falar. Então, assim, quando você coloca na ponta do lápis todos esses benefícios que são bons, acabei de falar, Serasa, Serasa Antifraude, saque nos caixinhos de 4 horas, revista Exame, né? O Veloid, e eu não coloquei 10 dias sem juros no cheque especial. Porque nenhum banco de Itaú hoje te dá esse benefício, somente bancos tradicionais, né? Como, por exemplo, o Bradesco, o Itaú, o Santander, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Safra. Esses bancos geralmente te dão 10 dias sem juros no cheque especial, né? Mas é o primeiro banco que eu vejo aqui no canal, o BTG, a liberar para seus clientes 10 dias sem juros no cheque especial. Então, se eu colocar mais esse benefício, está totalmente grátis, né? Está totalmente grátis esse pacote, né? Quando você olha por esse contexto. Mas, se você é aquele cliente que não usa Serasa Antifraude, não faz saque em caixa de 24 horas, não lê revista Exame, não usa a tag do Veloid, esse benefício não é para você. Certo? Então, esse benefício não é para você. Eu, por exemplo, não faço saque em caixa de 24 horas. A torta de lito eu não faço. Então, é raramente vai me encontrar fazendo saque em caixa de 24 horas. Então, para mim não serviria esse benefício. Revista Exame, adoro. Então, para mim, 1 ponto. Cheque especial, 10 dias sem juros. Espetacular. Bom demais. 2 pontos. Velório. Se eu usasse, eu ia adorar. Porque eu já tenho uma tag hoje que eu não pago nada. Então, não vou dar ponto que para mim não serve. Bom, Serasa Antifraude. Eu tenho o radar da Porto Segundo, mas é parecido, né? Então, bem igual. Não vou usar porque eu já tenho um. Então, para mim não daria. Ou seja, eu teria dois pontos para escolher se eu aceitaria ou não esse benefício. Tá bom? Então, é isso que você precisa fazer. Fazer uma continha para ver se para você vale a pena esse benefício. É um espetáculo. Show de bola. Eu achei esses benefícios realmente benefícios. Não é pegadinha, não. Eu achei que isso aqui realmente é benefício. É isso que eu falo aqui no canal. A transparência dos bancos. E aqui está bem transparente. Basta você fazer esses cálculos para ver se para você realmente vale a pena. Eu faria se eu tivesse que escolher um plano desse. Eu faria. R$29,90 com todos esses benefícios. Mas você precisa entender se para você realmente esses benefícios valem a pena. Eu achei muito bom. Certo? Está aí para vocês a novidade do BTG+. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, vamos para os abraços então. Abraço de olho para nossos amigos inscritos do canal. A todos vocês, meu muito obrigado. Aos membros, iniciante, pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.